Tchau! Pessoal, agora eu e a mãe vamos lutar da Luz agora ela acompanha o outro que é o Roxo Uh! 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 Ah! Uh! 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 Assim? É assim Ó, olha pra cá e dá um tchauzinho Vai, por aí! Vai! Dá tchauzinho, meninas! Tchau! Uaaaaaah! Lá foi eu! Lá foi eu! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Vai Luli, vai Luli! Agora vai aqui! Haha! Não! Uhuhu! Vai! Vai! Ai, que eu posso descer assim! Vai Luli! Aaaaaah! Vai Luli! Hahaha! Aaaaaah! Woohoo! Woohoo! Eu tô me segura se eu cantar. Aí eu aproveito e dou um mergulho. Mergulhão, né? Gente, eu tô na banda. Eu fico assim porque eu não consigo ir mais alto. Aí eu deixo. Vamos mergulhar aí tudo? Sim. Música 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 Não precisamos de segurar, olha! Música Eu sei que parece que eu vou cair, mas eu não vou caindo soltando 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 saltando, né? Música 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 Tchau, tchau.